Mas aconteceu, gente, algo que foi muito triste Salve, salve, família linda Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal A gente já vai começar o vídeo assim? Na realidade, dessa garota que está muito cozinha Gente, ela fez arroz e ovo A nossa comida favorita Já começa o vídeo Ai, um feijãozinho A gente vai escondilar um feijãozinho Até eu acho que eu vou Se fritar esse ovo da mãe Gente, ela está fazendo almoço pra mim A evolução da garota Ó, ó o arroz, ó o arroz meio papa Gente, já comenta aqui embaixo Qual que é a tua comida favorita Hoje o dia aqui vai ser longo, né? Vocês viram que a gente voltou a postar A realidade desse lar aqui Sem frescura, entendeu? Certamente que sim Aqui na casa de vocês também é assim Então por que a gente vai pintar o mundo colorido e inventar o mundo? Se é assim Gente, se é assim Inclusive, se vocês entrarem no quarto da Dora hoje Ela continua não arrumando Porque ela está esperando o quê? Não, na real Não tem resposta aqui Gente, eu estou com uma cinta aqui Ela está esperando arrumar o parto Gente, se vocês verem o meu quarto O quarto é minuto É menor que essa cozinha aqui, ó Melhor que o sopão pra cá Como é que tem o coração pra casa nova? Nossa, nossa, nossa Deixa o like no canal Não deixa compartilhar esse vídeo com a minha Ou com a minha Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos Daí de canal Real, hoje eu adoro fazer a unha Eu vou no dentista Vai comer não, né mãe? Não sei, estou pensando, gente Estou com fome, entendeu? Eu não sei Eu acho o arroz muito papo É pro meu gosto Eu queimo Uma faz papo E a outra queima o arroz É sempre assim Eita porra Só pra deixar vocês com fome Ó, ó, ó Um quilo de sal No ovo da garota Um quilo de sal Ela falou Gente, mas tá bonita essa comida Deu vontade de comer Hum, esse ovinho Não é sal, Fê É que troca tanta Ah, não parece sal É sal, bolivou sozinha Tá brincando Gente, o robô Mano Ligou, não ligou? Literalmente ligou Sozinho Você encostou? Você fez alguma coisa? Gente, o mais bizarro É que ele só liga Pelo meu celular Cara, ele tá vindo Mano Ah não, ele tá voltando pra Gente, ele só liga Pelo meu celular aqui, ó Tipo, tira isso aqui daqui, né Ele só liga por esse celular E você vai almoçar e vai fazer a unha, né? Minha é só 17 Mano, simplesmente do nada Do nada Olha isso Do nada E ninguém apertou botão nenhum Até porque só estamos nós em casa A Fabi não tá Não tem ninguém em casa, gente, ó Não tem carro na garagem Não tem ninguém E o robô Tá ligado sozinho Tá ligado sozinho Gente, ó E ele tá andando Gente, a gente tava conversando aqui Enquanto a Isadora tava almoçando E o que mais vocês têm perguntado É sobre o quê? Sobre a minha festa de 15, gente Que a gente tava organizando sim Inclusive, a gente não chegou a comentar com vocês Que era surpresa A gente ia fazer a festa dentro de um ônibus Muito legal Nossa, ia ser deitado Ia ser uma festa muito legal Só que dois... A gente chegou até a escolher os vestidos, gente A gente foi e mostrou tudo pra vocês Principalmente lá no Instagram Eu acho que aqui a gente nem chegou A gente chegou a postar um vídeo, né? A gente postou o vídeo Escolhendo os vestidos Então tava tudo organizado Mas aconteceu, gente Algo que foi muito triste E que... Acabou... Não tinha como, gente Não tinha clima A gente tava indo pro centro de Florianópolis Num dia comum, assim, da semana E a gente viu, gente Vocês sabem que a gente morava no morro Na comunidade, né? E quando a gente tava indo Na ponte Arsílio Luz Aqui em Florianópolis A gente olhou pra comunidade Onde a gente morava A gente viu uma casa pegando fogo E, infelizmente, essa casa Era a casa da avó da Isa Entendeu? E a casa pegou fogo E foi uma loucura E aí não fazia sentido Ela perdeu tudo, gente, tá? Tudo, tudo foi muito triste E a gente acabou cancelando a festa De 15 anos dela Acabou que não teve Não tinha clima, gente Não tinha como E ela também não tava tão animada E com isso que aconteceu Ah, eu nunca quis fazer festa de 15 Não, eu ia fazer mais pra família mesmo Pra família E aí como que a família Tem clima de tá em festa de 15 anos Entendeu? Não tinha como Mesmo, gente Mesmo, mesmo, mesmo E aí a gente achou Válido vir aqui contar pra vocês, né? Tipo, compartilhar com vocês Um pouquinho sobre o que aconteceu E foi por isso que não teve A festa de 15 anos, né? E aí também não fazia sentido Fazer a festa de 15 anos Um mês depois É Mas, ó Deixem aqui embaixo nos comentários Algo que a gente possa fazer Entendeu? Tipo, pra compensar a Isa Por a gente não ter feito a festa A gente escolheu o vestido Enfim, gente Mas eu acho que as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Mas você passou um dia feliz? Foi um dia normal, né? Foi um dia normal, gente Não precisa fazer uma aniversário Muito triste Foi muito difícil A casa da minha sogra Queimou inteira, gente Queimou tudo, assim Foi muito rápido E é do lado da casa Onde a gente morava Então por isso Não teve que... Não teve festa de 15 anos Vamos continuar esse vídeo Agora que a gente já esclareceu tudo Olha quem veio fofocar Comentem Duda fofoqueira Gente Assim, ó Se eu pudesse Se eu pudesse, gente Ó, Isa e Duda juntos Vocês podem É, duas fofoqueiras, né? Oi, Jonas Isso adora É cada coisa que você me envia no Instagram Gente É uma enviando pra outra É uma enviando pra outra Tem mais uma fofoqueira na família aqui, gente Dá oi pro pessoal Oi, gente Olha quem está lipada Nossa, ficou muito estranha Nesse efeito zero Mas quem merece o troféu de fofoca Tá aqui, ó Por falar em fofoca O que? O que? Isso aqui é no macacão Eu treinei assim hoje, tá, querida? Mostra aí, gente Gente, parece que ela está de fralda A gente falou que eu estava linda E eu fui treinar assim, tá? Parece que ela está de fralda, gente Vocês piscaram, a gente está onde? Onde é que a gente está indo? A gente está indo buscar isso Onde é que a gente está indo, Jade? Buscar a Isa Buscar a Isa Que saiu pra fazer as unhas cedo e até agora Pede o like no vídeo? Não, eu que faço Vai Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo desse canal Uhul! Agora, Jade, fala Pede o like no vídeo? Um louco, meu Vocês piscaram E a gente vai estar onde? Tá no caso Deixa eu ver as unhas Gente, que unha maravilhosa Ai, ai, ai E a gente não contou pra vocês Mas a Isa vai ter que fazer Exames de sangue Como que estão as manchas hoje? Eu tô de coisa, né? Mas não dá pra ver Sim Mas deu uma diminuída, né? Deu um pouco Mas a gente vai fazer uma bateria de exame, gente Pra ver o porquê Que essas manchas Ó, no rosto ainda tem aqui, ó Ó Vocês estão vendo, gente? São manchas assim Elas começam em vermelhas Depois elas ficam dessa cor aqui, ó Tinha gente dizendo que era espiritual Claro, gente Eu sou o problema Em nome de Jesus O espiritual Pro mal Não tem poder, gente Quando a gente coloca Jesus na frente Entendeu? Glória A Deus Deus Mas nós vamos investigar O que que a Alecrim Dourado tem Nossa, aqui tá muito frio, mãe O que que isso? Gente, tá muito frio Como que tá na cidade de vocês aí? Cara, eu estou ficando treinada Ó a musculatura da pessoa Ó a musculatura O que que vem mesmo? O disfarce fala a musculatura, Ida Previsão, né? A gente me senti totalmente ignorada agora Não, como é que vem a temperatura? Nossa, não é chance do caralho, né? E a boca abençoada Gente, que limpeza Pela primeira vez É manutenção A aguda deixou só um Agudão no seu não pé, mano É isso, gente Vamos finalizar esse vídeo por aqui Contamos pra vocês todos os B.O.s Que vocês querem saber Por favor, vou te contar Ai, vou te contar no vídeo Não, pode Gente, amanhã eu conto pra vocês, tá? Amanhã tem vídeo Um beijo Não, amanhã tem vídeo não Só segunda-feira agora tem vídeo Um beijo e Tchau Eu não vou te contar no vídeo Tchau, tchau.